A Pérola Revive É forma de viagem e saterezação Agora é arte, tem alegria Com os aços da comunicação O bom brasileiro, quando a barra está pesando Dá um jeito na jogada, Iraú me vai levando O bom brasileiro, quando a barra está pesando Dá um jeito na jogada, Iraú me vai levando Mas quando, quando chegou o Cabral Naquele mês que abriu Num clima tropical Começaram as piadas no Brasil E foi com Pedro Malazates Que o povo aprendeu a gozação Hoje usa de sagacidade Criticando a sociedade e a sua situação No reino tinha um bobo Que de bobo nada tinha E fazia o rei de bobo Na paquera da rainha No reino tinha um bobo Que de bobo nada tinha E fazia o rei de bobo Na paquera da rainha E para não chorar Quando a ironia A pérola revive com vocês Português, papagaio e companhia Que motiva o nosso riso Reclama de piada e satirização Água é arte, tem alegria Com os aços da comunicação O bom brasileiro Quando a paz tá pensando Tá um jeito na jogada Iraú me vai levando O bom brasileiro Quando a paz tá pensando Tá um jeito na jogada Iraú me vai levando Quando chegou o caudal Naquele mês de abril No clima tropical Começaram as piadas do Brasil E foi com medo Malasades Que o povo aprendeu a concessão Hoje usa de sagacidade Criticando a sociedade E a sua situação No reino tinha um bobo Que de bobo nada tinha Que fazia um rei de bobo Na parteira da rainha No reino tinha um bobo Que de bobo nada tinha Que fazia um rei de bobo Na parteira da rainha E para não chorar Quanta ironia A pérola revive com vocês Português, papagaio e companhia